Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula do curso de Projetos e Temas Embarcados. Esta é uma aula teórica, nossa primeira aula à distância. Na aula de hoje, nós veremos um padrão de codificação que nós utilizaremos nos códigos do projeto da disciplina. Falarei brevemente dos conhecimentos necessários em linguagem C que vocês precisarão ter para executar o projeto. Em seguida, falarei sobre como configurar microcontroladores através de registradores e, por fim, mostrarei como configurar as entradas e saídas digitais do microcontrolador target utilizado na disciplina. Nos primeiros slides, eu trago um caso que aconteceu em 1996, que foi a explosão do foguete Ariane 5, o foguete europeu Ariane 5. Esse foguete explodiu 40 segundos após o lançamento, causando uma perda de 500 milhões de dólares. Felizmente, nenhuma vida foi perdida nesse acidente. Então, foi feita uma investigação para descobrir o porquê ocorreu o acidente, a explosão desse foguete. Então, vários especialistas de vários países foram convidados para essa investigação. E observou-se que o sistema de navegação inercial, mais especificamente o software desse sistema, causou uma exceção devido a uma conversão incorreta de um número real, um número em ponto flutuante, de 64 bits, para um número inteiro, com sinal de 16 bits. O número em ponto flutuante era maior do que o que poderia ser convertido para um número inteiro de 16 bits. Portanto, a conversão ocorreu de forma incorreta. E como esse sistema de navegação inercial é responsável por identificar a orientação do foguete, o foguete perdeu a orientação e acabou explodindo. Então, a causa da explosão do acidente foi devido à perda total de atitude, de orientação do foguete. 37 segundos após a sequência de ignição. Isso mostra uma falha no processo de teste do foguete. Essa falha, nessa conversão do ponto flutuante para um inteiro no sistema de navegação inercial, poderia e deveria ter sido identificada nos testes. Então, isso demonstra uma falha interessante que em outras partes do software do sistema embarcado que controlava o foguete, onde havia essa conversão, havia um teste para identificar se o número em ponto flutuante estava dentro do limite do número inteiro. E nessa, numa parte específica do código, não foi feita essa verificação, o que causou a falha e a explosão do foguete. Uma das formas de evitar com que ocorram falhas nos softwares, além dos testes mais rigorosos no sistema desenvolvido, é aplicar um padrão de codificação, que nada mais é do que a utilização de um conjunto de regras que são aplicadas no código-fonte desenvolvido. O padrão de codificação, ele normatiza a maneira de escrever o código-fonte, visando melhorar a qualidade do código produzido e também é muito importante porque facilita a comunicação entre os engenheiros de desenvolvimento e os engenheiros de software. Em nossa disciplina, Projetos de Sistemas Embarcados, nós utilizaremos 10 regras no padrão de codificação. A regra 1 define como são os nomes dos arquivos, a regra 2 o cabeçalho dos arquivos fontes, a regra 3 o conteúdo dos arquivos com extensão .c, a regra 4 o conteúdo dos arquivos com extensão .h, a regra 5 define como devem ser feitos comentários nos códigos, a regra 6 define como devem ser os nomes das variáveis, a regra 7 como devem ser os nomes das funções desenvolvidas no código, a regra 8 como descrever essas funções com comentários, a regra 9 sobre a identicação do código e a regra 10 sobre nomes de constantes. A regra 1, ela dispõe sobre os nomes dos arquivos. Essa regra é muito simples, ela não impõe nenhuma restrição ao nome que devem ser dos arquivos, com exceção de definir as extensões. Os arquivos fontes em código C devem ter a extensão .c, os arquivos de cabeçalho devem ter a extensão .h, e os arquivos de código fonte em assembly, caso sejam necessários, devem utilizar a extensão .s. Os cabeçalhos de arquivos, regra 2. Todos os arquivos, tanto os .c quanto .h quanto os em assembly .s, deverão ser iniciados por um bloco de comentário contendo o nome do arquivo, uma breve descrição da funcionalidade do arquivo, o nome do autor ou dos autores, a data de criação, e a data da última revisão. Certo? Esse cabeçalho pode ser em português ou em inglês, como vocês preferirem. Aqui abaixo, no exemplo, é apresentado um cabeçalho de um arquivo .c. Regra número 3. Conteúdos dos arquivos .c. Os arquivos .c devem ser escritos respeitando a seguinte ordem de seções. Primeiramente, deve ser colocado o bloco de comentário, descrito na regra 2. Em seguida, devem ser incluídos os arquivos de cabeçalho, os arquivos .h, os encluns. Em seguida, devem ter os defines e os typedefs, as definições de tipos do usuário. Em seguida, declaração de variáveis globais, ou de externas, variáveis globais externas ao arquivo fonte que você está usando. E, por último, devem ser descritas as implementações das funções. A regra número 4. Ela define o conteúdo dos arquivos de cabeçalho, os arquivos .h. Como vocês já sabem, os arquivos .h, eles são incluídos nos arquivos .cs, e eles trazem, entre outras coisas, a definição do protótipo das funções. Um dos problemas quando se trabalha com arquivos .h é tentar incluí-los mais de uma vez no programa. Se você tentar fazer um include, um include duas vezes, ou dois includes, do mesmo arquivo .h, do mesmo arquivo .h, ocorrerá um erro de compilação. Então, para editar isso, é utilizado essa diretiva de pré-compilação with ndef, e os defines, dando um nome para o arquivo .h, certo? Definir-se arquivo .h, e se em uma segunda, e aqui no interior, entre essa linha aqui, 2 e a linha 4, é colocado o conteúdo do arquivo .h. Se, em algum outro momento, algum outro arquivo .c, tentar incluir um arquivo .h, que já foi incluído, certo? Esse primeiro if ndef, será falso, e não será feita a inclusão do código, entre esse define e esse nif. A regra número 5, ela define os comentários. É uma regra muito simples, ela apenas estabelece que você deve colocar no código-fonte os comentários relevantes para que seja possível entender o que foi feito. Isso é muito importante para vocês. Peço que vocês usem exaustivamente comentários nos programas de vocês, para que facilite a interpretação. Isso será levado em conta na avaliação do projeto. Portanto, deixem claro, através de comentários, o que cada parte do projeto de vocês faz. Isso é muito importante em projetos feitos em grupo, para que um outro programador consiga entender o que foi feito por outra pessoa. Regra número 6, nome das variáveis. Essa regra define somente que as variáveis, inclusive nos arquivos .c, devem ser iniciadas com o prefixo que indica o tipo de variável em minúsculo, seguindo a notação do camelo. A notação do camelo é você colocar várias, se uma variável é composta por várias palavras, não deve ter espaços nem underline dessas palavras, essas palavras devem estar juntas, mas a primeira letra de cada palavra deve ser grafada em maiúsculo e as demais em minúsculo. Certo? E essa regra também define se a variável é do tipo AssignInt, eu devo colocar o i minúsculo no início do nome da variável, seguindo o nome da variável que eu quiser, utilize a notação de camelo, ou seja, pitch, primeira letra é o P em maiúsculo, e gain aqui também junto com o G em maiúsculo. Então, para cada um dos tipos aqui da linguagem C, char, AssignChar, int, AssignInt, longInt, seja lá quais tipos você utilizar, você deve colocar um prefixo que nada mais é do que a primeira letra aqui, ou as primeiras letras dos tipos. Nome das funções, regra número 7. Essa regra é bastante similar à regra número 6, que define como deve ser feito o nome das variáveis, então, ela define basicamente que você deve utilizar também a notação do camelo para descrever o nome das funções, e no começo, na descrição da função, ela deve começar por um verbo, como pode ser visto aqui, no exemplo, certo? É muito comum utilizar o verbo GET para se obter alguma informação de alguma função, geralmente, as funções GET têm algum retorno. Função 7, para configurar alguma coisa, não necessariamente ela tem um retorno, mas geralmente ela tem parâmetros enviados na função. E a função compute, que pode ser utilizada, por exemplo, ou um outro nome qualquer, como computar, que vai fazer algum cálculo e, nesse caso, não está claro aqui se vai ou não ter algum retorno. Regra número 8. Descrição de métodos e funções. Essa regra determina que todas as funções devem ser precedidas de um comentário, de um cabeçalho, que é um comentário muito comentário, descrevendo algumas informações como nome da função, uma breve descrição da função, os parâmetros de entrada, se houverem, no caso aqui, o parâmetro de entrada é esse parâmetro aqui, e os parâmetros de saída, caso hajam, como nesse caso aqui não tem nenhum retorno, o parâmetro é void. Identação, regra número 9. essa regra define basicamente que você deve utilizar a identação para uma melhor compreensão do código. Quem não está acostumado a escrever um código bem indentado em linguagem C, peço que faça uma pesquisa na internet, como fazer isso, e você deve utilizar três a quatro espaços aqui de identação entre o nível e o nível seguinte. evitem utilizar tab, tabulações, porque em alguns editores de texto isso torna, desalinha o texto, não fica bem, a exibição fica prejudicada. Então, recomendo que sempre utilize três ou quatro espaços, ou sempre três ou sempre quatro, uniformize o número de espaço utilizado na identação do seu código. Por fim, a regra 10 define que constantes definidas devem ser gravadas completamente em letra maiúscula. Isso é muito importante para que quando essas constantes forem utilizadas no código, seja fácil identificá-las como constantes. E aqui tem uma sugestão de codificação. Isso aqui não é uma regra, mas é muito recomendado que utilize. Isso vai facilitar a vida de vocês. Um erro muito comum em programação em linguagem C é quando se faz um teste condicional de igualdade colocar só um igual no lugar de dois iguais. Então, isso seria um igual, vocês sabem que em linguagem C é um comando de atribuição. E não dá erro de compilação, só que o código não funciona como esperado, porque não é feita uma comparação. Então, para evitar esse erro, eu recomendo que vocês, quando forem fazer uma comparação de igualdade de uma constante com a variável, colocar a constante do lado esquerdo e a variável do lado direito. Pois, se nesse caso vocês se confundirem e colocarem somente um igual, ocorrerá um erro de compilação que será facilmente identificado por vocês. Então, todas essas dez regras apresentadas anteriormente no nosso padrão de codificação devem ser rigorosamente aplicadas no projeto de vocês. qualquer descumprimento da aplicação dessas regras ou aplicação errada ou aplicação deficiente causará desconto na nota de vocês do projeto. Nesse slide, eu faço uma breve descrição de quais conhecimentos em linguagem C vocês devem ter para executar o projeto de vocês. eu vou ao longo do curso fazer algumas revisões de alguns desses itens para facilitar mas infelizmente eu não tenho como fazer uma revisão extensiva de todos eles. Vocês têm que estar acostumados a utilizar tipos de dados tipos básicos int, float, modificadores long, short e como manipulá-los. Devem entender muito bem sobre o escopo das variáveis em linguagem C local, global parâmetro formal que são os parâmetros que vão para as funções. Esse terceiro item é fundamental. Vocês devem dominar muito bem os operadores especialmente operadores bit a bit mas também os lógicos aritméticos e relacionais e também os de atribuição. Obviamente vocês devem dominar muito bem os comandos de decisão o if o switch case que será muito utilizado e algumas vezes o operador de interrogação que ele pode fazer uma função similar ao if e também os comandos de repetição while do while ou for e o for especialmente utilizados em loops infinitos tem que entender muito bem como é que devem ser utilizados esses comandos. Devem entender como passar parâmetros por valor e por referência para funções manipular vetores e matrizes manipular ponteiros criar e manipular estruturas e uniões essas são funcionalidades são recursos muito utilizados em desenvolvimento de sistemas embarcados em linguagem C devem dominar as diretivas de pré-compilação uma delas é os defines que a gente já viu então também deve se dominar como definir novos dados defines type defs pelo usuário e como organizar os arquivos do projeto em arquivos .c e .h várias dessas recomendações aqui podem ser vistos nos códigos que eu apresentei na aula 2 certo várias utilizações dessas desse recurso da linguagem C alguns vou apresentar ao longo da disciplina e também nas aulas no projeto apresentado na aula 2 onde eu disponibilizei alguns arquivos fontes para vocês vocês podem observar como utilizar os padrões de codificações as 10 regras apresentadas anteriormente quando programamos para sistemas embarcados em especial para microcontroladores além de conhecer a linguagem de programação é importante que conheçamos o hardware do microcontrolador que utilizamos então nós precisamos conhecer as entradas de saída digitais módulos como módulos PWM conversores ADs ou DAs timers transíveis de comunicação como o ART e como configurá-los e a forma típica de configurar esses dispositivos em microcontroladores são através dos registradores os registradores nada mais são do que espaço de memória com endereços pré-definidos são definidos no projeto do microcontrolador onde os bits desses registradores configuram servem para configurar os periféricos os componentes do microcontrolador e também para acessá-los para fazer acesso às informações desse microcontrolador em tempo de execução como esses registradores são organizados no microcontrolador isso é definido em tempo de projeto e está descrito nos datasheets nas folhas de dados desses dispositivos os fabricantes de microcontroladores costumam apresentar as informações em dois ou mais datasheets geralmente apresentam um datasheet mais geral que traz informações sobre toda uma família de microcontroladores e trazem datasheets mais específicos que traz informações daquele microcontrolador que você quer utilizar ou de uma subfamília em nosso caso no microcontrolador target do kit FRDM-KL25 nesse documento datasheet technical data vocês encontrarão informações mais gerais sobre a subfamília KL25 e nesse outro documento aqui KL25 subfamily reference manual vocês encontrarão informações detalhadas do nosso microcontrolador target então vocês encontrarão informações de como configurar os registradores como os registradores dos periféricos são organizados quais as funcionalidades do microcontrolador todos esses detalhes são apresentados nesse arquivo KL25 subfamily reference manual esse documento o reference manual está disponível uma cópia lá na página da disciplina recomendo que vocês baixem esse documento deem uma olhada nele porque vocês precisarão ao longo do curso utilizá-lo com bastante frequência na aula de hoje por exemplo onde aprenderemos a configurar utilizar os pinos de entradas e saídas digitais os GPIOs nós vamos utilizar informações do capítulo 41 do capítulo 11 que fala sobre as portas e do capítulo 12 que fala sobre o módulo de integração do sistema mas antes de estudarmos sobre o módulo de entrada e saída de propósito geral do nosso microcontrolador vou falar brevemente de como os registradores podem ser organizados nos microcontroladores em geral os registradores podem ser organizados de duas formas básicas mapeados em porta ou mapeados em memória nos microcontroladores em que as entradas e saídas e demais módulos são mapeados nos importam há dois espaços de endereçamento um para a memória de programma e um para os componentes do microcontrolador de hardware como vocês sabem quando vocês compilam um arquivo fonte e geram um executável um conjunto de instruções do microcontrolador esse conjunto de instruções é carregado para a memória de programa do microcontrolador geralmente uma memória flash e o core do microcontrolador executa esse conjunto de instruções que tem endereços específicos pois bem quando o dispositivo é mapeado em porta os periféricos não possuem o mesmo espaço de endereçamento das instruções do microcontrolador eles ficam em espaço de endereçamento separado e nesse caso instruções especiais são utilizadas para escrever informações de registradores ou ler informações de registradores como as instruções IN e OUT então nessa figura aqui há uma ilustração de um espaço de endereçamento de um microcontrolador cujas portas são mapeadas os endereços são mapeados em porta certo e tem-se aqui os periféricos com um range de endereço que vai de 0 até FFFF e de forma similar tem o mesmo endereço para a memória de programa então na instrução do microcontrolador é informada se a memória se vai acessar a memória de programa ou se vai acessar um periférico por outro lado existe uma outra forma de se fazer essa configuração dos periféricos dos componentes do microcontrolador que é mapeá-los no mesmo endereço de memória no mesmo range de endereço de memória do código fonte do código executável da memória de programa na verdade do código fonte compilado então nessa figura aqui mostra-se todo um espaço de endereçamento do 0, 0, 0 até um espaço maior e de 0, 0, 0 até FFFF estão mapeados os periféricos os componentes de hardware do microcontrolador e daqui pra cima acima do endereço FFFF até o final da memória ficam colocadas é armazenado as instruções o código fonte compilado do microcontrolador não necessariamente o endereço dos periféricos estão em região contígua de memória em alguns microcontroladores eles ficam intercalados com endereços da memória de programa mas uma vantagem desse método é que para se ler ou escrever em um registrador de um microcontrolador um registrador que configura algum componente do microcontrolador pode usar os mesmos conjuntos de instruções que são utilizadas para executar o código fonte compilado então não é necessário utilizar um conjunto especial de instruções então de forma simples nesse caso o microcontrolador trata um componente de hardware simplesmente como um espaço de memória como se fosse uma variável escrita lá no seu código fonte no caso do microcontrolador target utilizado na disciplina o free scale KL25Z os periféricos são mapeados em memória então como pode ser visto nessa tabela 4.1 a memória de programa fica entre o endereço zero e esse endereço aqui então nessa faixa de endereço são armazenadas as instruções do código executável e os periféricos ficam em endereços maiores do que esse endereço final aqui da memória de programa e as entradas e saídas digitais de propósito geral o GPIO elas ficam mapeadas nessa faixa de endereço aqui como o microcontrolador target ele possui uma arquitetura de 32 bits cada registrador do microcontrolador possui 32 bits de comprimento ou seja 4 bytes então cada endereço da memória do microcontrolador seja ele o endereço de memória de programa ou de um registrador de um periférico do hardware ele possui 4 bytes de comprimento as entradas e saídas digitais são as principais formas de comunicação dos microcontroladores com o ambiente externo basicamente os pinos do microcontrolador podem ser configurados para apresentar um nível lógico 0 geralmente representado por uma tensão baixa próxima a 0 volts e o nível lógico 1 representado por uma tensão alta geralmente da faixa de 0,8 a 5 volts dependendo do microcontrolador as saídas digitais podem ser utilizadas por exemplo para acionamento de LEDs de displays que são conjuntos de LEDs de atuadores como por exemplo um buzzer uma buzina ou um atuador um aquecedor acionamento de relés e acionamento de cargas por modulação modulada por largura PWM as entradas podem ser utilizadas para leitura de teclas medição de tempos entre pulsos medição de frequência entre pulsos ou mesmo para implementar comunicações digitais onde um conjunto de pulsos de nível alto e baixo pode ser interpretado como um conjunto de bits as entradas e saídas digitais geralmente são construídas com arranjo de LEDs que vocês viram lá na disciplina de sistemas digitais alguns pinos de entrada e saída do microcontrolador são multiplexados com outras funções do microcontrolador por exemplo algum pino do microcontrolador vamos supor o pino 10 ele pode ter a função além de entrada ou saída digital ele pode ser configurado como uma entrada analógica então geralmente tem registradores de multiplexadores que você configura que o usuário o programador configura a partir desses registradores de multiplexadores se aquele pino deve ser configurado como entrada e saída digital ou com uma função alternativa que depende de cada microcontrolador utilizado no microcontrolador utilizado na disciplina para configurar o módulo de entrada e saída digital é necessário manipular registradores de três grandes blocos um dos módulos envolvidos é o módulo SIM que é o módulo de integração do sistema outro módulo utilizado para a configuração do GPIO é o módulo PORT que controla as portas e as interrupções e o próprio módulo GPIO que configura especificamente as entradas e saídas digitais os pinos de entrada e saídas digitais em nosso microcontrolador eles são organizados em cinco portas nomeadas porte A porte B porte C porte D e porte E cada porta pode ter pode ter até 32 pinos 32 não 31 como está no slide 32 pinos numerados de 0 a 31 mas esse é o número máximo algumas portas podem ter menos pinos isso depende um microcontrolador da mesma família da mesma subfamília pode ter um número maior ou menor de pinos ou seja um número maior ou menor de GPIOs em cada uma das portas e algumas portas as portas PTB0 PTB1 PTD6 e PTD7 possuem capacidade de acionamento de alta corrente então eles podem ser utilizados para acionar diretamente um LED de maior potência sem ser necessário por exemplo utilizar um amplificador com transistor o módulo SIM ele fornece que é um dos primeiros módulos que a gente vai estudar aqui para a configuração do GPIO ele fornece registradores para controle e configurações gerais do microcontrolador entre elas ele libera clock para o periférico as GPIOs do nosso microcontrolador utilizado na disciplina elas requerem habilitação de clock para que funcione a maioria das portas de entrada e saída de microcontroladores não exige isso mas nosso microcontrolador é necessário liberar o clock para a porta para utilizá-lo e tem outras funções que está aqui descritando os slides mas o que a gente vai usar especificamente na aula de hoje do módulo SIM é a liberação de clock para a porta então se vocês olharem o datasheet na página 206 no no reference manual vocês vão encontrar a descrição do registrador chamado System Clock Gating Control Register 5 ou SIM S CDC5 do módulo SIM esse registrador como todos os outros registradores do microcontrolador possuem 32 bits os bits os 16 bits mais significativos não tem nenhuma funcionalidade e os bits 16 bits menos significativos alguns deles configuram algumas características do módulo SIM então olhando para esse slide aqui quem nos interessa são os bits 9, 10 11 12 e 13 como está descrito na tabela abaixo aqui eles configuram se está ou não habilitado o clock para a porta e para utilizar uma porta específica eu preciso habilitar o clock para essa porta então por exemplo se eu quiser se habilitar aqui a porta D para usar algum pino da porta D lembrando que a porta D possui vários pinos de entrada de série digital eu teria que vir no bit aqui no bit 12 e setá-lo como 1 nesse slide tem um exemplo aqui de código para a habilitação do clock para a porta D observe aqui que eu tenho uma definição feita na biblioteca do micontrolador que essa definição aqui define justamente esse endereço de memória do micontrolador então vocês não precisam se preocupar em dar o endereço do micontrolador de forma numérica tem um arquivo de definições então quando vocês dão o nome do registrador da forma que está no data sheet você vai conseguir acessá-lo e nessa linha aqui de comando aqui nessa linha de código aqui em linguagem C o que eu estou fazendo eu estou pegando o conteúdo registrador sim scg5 e ele vai receber o próprio conteúdo registrador ou isso aqui é o operador ou bit a bit da linguagem C com esse valor aqui em x decimal lembrando que eu tenho x decimal com 4 dígitos cada 4 dígitos x decimal equivale a 4 bits desculpa cada dígito x decimal equivale a 4 bits então esse primeiro dígito aqui equivale a esse primeiro 4 bits aqui esse segundo dígito aqui a esses outros 4 bits aqui esse próximo número aqui esse próximo dígito refere-se a esses 4 bits e por fim esse dígito aqui se refere a esses 4 bits aqui não foi necessário representar um número aqui de de 32 bits porque os mais significativos aqui não tem informação nenhuma pois bem um jeito fácil é bom que vocês se acostumem a interpretar números em x decimal como esse dígito aqui em x decimal representa esses 4 bits aqui 1 aqui representa que esse o bit 12 aqui está em nível alto então se eu pegar o conteúdo anterior aqui desse registrador e fizer um ou bit a bit com um valor onde é tudo zero com exceção do bit 12 que é 1 eu vou ter o mesmo valor que eu tinha anteriormente em sim SG5 com exceção que o port D vai estar obrigatoriamente em nível alto que é o que eu desejo que é habilitar o clock para ele então com essa linha de comando aqui eu consigo habilitar eu consigo habilitar o clock para a porta D sem alterar outras configurações do registrador sim SGC5 então dando continuidade à configuração do periférico de entrada e saída digital de propósito geral do nosso umbicontrolador após configurarmos o módulo sim temos que configurar agora o módulo port o módulo port que eu falei anteriormente ele executa o controle e interrupção da porta no caso aqui nós não vamos utilizar a interrupção por enquanto então vamos apenas fazer a configuração da porta e a maioria das funções pode ser configurada independentemente para cada pino da porta que pode ser de até 32 bits então posso configurar pino a pino da porta de forma independente e há um registrador do módulo port para cada porta como nós temos as portas de AI nós temos 5 conjuntos de registradores para cada porta sendo que eu tenho na verdade um registrador para cada pino da porta então se cada porta pode ter até 32 pinos de entrada e saída digital eu posso ter então um número de registradores igual a 5 vezes 32 o módulo port como eu falei permite a configuração de interrupção dos pinos e controle na interrupção a gente vai tratar isso numa aula seguinte não vou detalhar isso por enquanto mas vamos para os controles dos pinos ele permite a configuração de registradores de pull up e pull down que em algumas em algumas comunicações como o I2C é interessante utilizar basicamente ele coloca a porta de saída em um nível alto ou um nível baixo conectado com o registro de série quem não sabe o que é registradores de pull up e pull down recomendo que faça uma pesquisa breve no Google para entender permite selecionar a intensidade da corrente de saída uma corrente maior ou menor selecionar o view rate que seria a taxa de mudança do bit para nível baixo ou alto ou vice-versa isso é importante porque alguns protocolos como alguns hardware que você comunica digitalmente não operam bem com uma taxa de variação de bit baixo para alto muito lenta ou muito rápida permite a implementação de um filtro passa-baixa passivo isso quando você utiliza uma entrada analógica e o mais importante selecionar qual função vai ser configurada para cada pino da porta certo se vai ser entrada de sede digital ou alguma função específica do pino então aqui eu tenho o endereço dos registradores port x pcrm né em que x pode ser um valor de a até e e o n aqui pode ser um valor de 0 a 31 perfeito como eu falei para vocês cada pino da porta que pode ser até 32 possui um registrador então por exemplo o pino 0 da porta a é configurado por esse registrador aqui port a pcr 0 que possui esse endereço de memória então nesse slide é apresentado o conteúdo do registrador port xpcrn onde um campo importante para a gente aqui nesse primeiro os bits aqui tem a configuração de interrupção que a gente vai tratar no futuro aqui a flag de interrupção e aqui a configuração da interrupção e aqui eu estou preocupado em configuração dos IOs onde eu tenho várias configurações aqui nesses bits eu configuro o seu registrador de pull up pull down easily rate etc os filtros mas o que mais me interessa aqui são na verdade os bits de 8 a 10 onde eu configuro um multiplexador que seleciona qual função será selecionada para aquela porta para o pino específico daquela porta para o pino n da porta x então esse registrador port x pcrn com os campos de 8 a 10 3 bits é o campo mux se o valor for 0 0 0 aquele pino está desabilitado se o valor for 1 ele funciona como entrada e saída digital ele pode ter mais outras configurações aqui mais 6 configurações que dependem de cada chip e isso deve ser buscado em cada periférico no microcontrolador em qual pino em qual porta ele pode ter sua saída ou sua entrada instalada isso deve ser olhado nesse documento aqui ele traz essa informação assim como no datasheet do microcontrolador então aqui eu tenho um exemplo nesse slide da configuração como setar o pino 1 da porta D como configurar o multiplexador dele para que ele opere como entrada e saída digital então aqui é colocado o nome do registrador não é necessário colocar o endereço e similarmente ao que foi feito lá no registrador para habilitação do clock para o módulo sim aqui é feita uma máscara onde eu vou pegar nesse caso aqui esse valor aqui zero um zero zero em x decimal lembrando que esses quatro primeiros bits aqui equivalem aos primeiros dígitos esses outros quatro bits referem-se a esse segundo dígito então esse dígito aqui que é o terceiro dígito x decimal que é um valor alto equivale a esses quatro bits aqui então o valor que eu estou configurando aqui é zero 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 um perfeito e todos os demais bits aqui desse registrador inclusive os 16 bits mais significativos vão ser configurados com zero com exceção do bit 8 que é o bit key e esses três bits que selecionam o multiplexador como nós vimos no slide anterior quando ele está configurado em 001 você está selecionando aquele pino como entrada e saída digital aqui nesse comentário abaixo mostra como poderia ser feita essa configuração dessa porta utilizando a bioteca hall e eu utilizei isso no exemplo que eu passei para vocês na aula prática 2 onde eu passei alguns códigos que escrevia no LED e eu pedi para vocês fazerem a leitura de um botão utilizando a biblioteca hall então ele facilita um pouco a configuração do pino cada uma das portas do bit controlador no nosso caso das portas A a E possui dois registradores que permitem configurar os 32 pinos de forma mais rápida são eles o global pin control low register e o global pin control high register ambos registradores fazem parte do módulo port o global pin control low register ele permite configurar os pinos de 0 a 15 e o high register permite configurar os pinos de 16 a 31 como mostrado na figura abaixo cada um desses registradores possuem dois campos o GPWE e o GPWD o GPWE esse campo mais à esquerda ele serve para selecionar qual ou quais dos pinos serão alterados vamos para um exemplo prático lembrando que esse aqui é o registrador global pin control low register ou seja ele permite a configuração dos pinos de 0 a 15 vamos supor que nós queremos modificar os pinos 2, 3 e 4 esse bit se refere ao pino 0 1 2 3 e 4 então se eu quero alterar os pinos 2, 3 e 4 eu devo setar esses bits aqui com o valor 1 vamos supor que eu quero que o que o pino 2 fique em nível alto o pino 3 em nível baixo e o pino 4 em nível alto então devo vir para essa parte aqui gpwd observar os valores dos bits que se referem aos pinos 2, 3 e 4 e devo colocar os valores que eu quero no 2 eu quero o valor 1 no 3 eu quero o valor 0 e no 4 eu quero o valor 1 então se eu atualizar o registrador aqui no caso port vamos supor parte A gpclr com esse valor aqui converta esse binário aqui para um hexadecimal que fica mais fácil de visualizar nós conseguiremos alterar os pinos 2, 3 e 4 de uma vez só para os valores 1, 0 e 1 como escrito aí lembrando que esses outros pinos aqui esses outros valores aqui são indiferentes no caso de quando a seleção aqui está em 0 porque eles não serão alterados eles permanecerão com o valor anterior então isso aqui tanto faz ser 0 ou 1 o que importa é quando você selecionar os pinos aqui aí ele vai considerar os valores que estão nesse campo aqui perfeito isso aqui é válido para os pinos foi feito para os pinos de 0 a 15 mas a mesma coisa pode ser feito para os pinos de 16 ao 31 utilizando o registrador High Register Pois bem nós já vimos como configurar no módulo SIM a liberação de clock para a porta nós vimos depois no módulo port como configurando o multiplexador da porta configurar um pino específico como entrada e saída digital e agora nos registradores básicos do módulo GPIO nós vamos configurar a configuração mais importante de ser feita é se aquele pino vai ser entrada ou se vai ser saída digital então esse é o pino esse é o registradores de configuração mais importante GPIO e os registradores de dados permitirão a leitura ou a escrita no valor de cada pino da porta GPIO do periférico GPIO nesse microcontrolador além de você poder escrever usar uma instrução para escrever um valor alto ou baixo na porta GPIO no pino GPIO tem instrução para colocar o pino em nível alto que é 7 em nível baixo que é clear ou para mudar de nível alto para baixo ou vice-versa com a instrução TUMBLE tem registrador para isso e como a gente já viu o modo GPIO é conectado ao System Clock através da configuração do módulo 5 então nós vamos aqui observar as configurações e como operar com esses 6 registradores do módulo GPIO o registrador Port Data Direction Register GPIO XPDR certo ele permite a configuração do pino como entrada ou saída digital então nós temos 5 registradores desse tipo em nosso microcontrolador onde o X aqui vai ser de A a E certo e aqui ele informa como eu posso ter 32 pinos em cada porta cada um desses bits aqui desse registrador ele indica se o pino é entrada ou saída se o valor dele for 0 o pino é configurado como entrada se o valor desse bit para um pino específico for configurado como 1 aquele pino é configurado como saída o segundo registrador que a gente tem que aprender a operar é o Port Data Input Register que ele permite a leitura do valor de cada um dos pinos então se o pino for configurado como entrada ou seja no registrador anterior a gente colocou o nível 0 para o pino operar como entrada nesse registrador nós podemos fazer a leitura do valor que está naquele momento naquele pino se o valor for um nível de tensão baixo vai ser do valor lógico 0 se o nível de tensão naquele pino específico for um valor alto 5 volts nós faremos a leitura do valor lógico 1 no bit específico daquele pino da porta os registradores port data output register eles permitem a configuração do valor de saída do pino então são utilizados quando os pinos são configurados como saídas digitais então ele também tem 32 bits de tamanho e cada bit equivale a um pino da porta e o valor que se escreve naquele bit equivale ao valor que vai ser o nível lógico nível de tensão que terá como saída na porta daquele no pino daquela porta o port 7 output register assim como o registrador anterior ele é utilizado quando a porta é configurada como saída digital mas diferentemente do registrador anterior que permite você escrever o valor 0 ou 1 para a saída digital para o pino esse registrador permite que você somente leve o pino para nível alto por isso chama 7 7 significa levar para nível alto então se nesse registrador você por exemplo quiser levar o pino 2 da porta A por exemplo para nível alto então nesse GPIO APSOR o pino 2 você deve colocar um valor 1 e os demais 0 neste caso ele levará a porta o pino 2 para valor alto e manterá os outros pinos no valor que já estava não vai alterar então dá para se fazer isso com o registrador anterior utilizando a máscara naquele O vou mostrar para vocês a seguir mas é o jeito mais fácil utilizando esse registrador 7 de forma análoga o registrador clear permite levar um pino específico para nível baixo e manter os demais pinos inalterados então se o valor de algum bit aqui por exemplo o bit 2 for igual a 1 ele vai levar o pino 2 para nível baixo e vai manter os demais pinos inalterados o TUMBLE esse registrador permite mudar o nível alto para nível baixo ou nível baixo para nível alto de um pino específico do microcontrolador sem alterar os demais então no mesmo exemplo se esse bit aqui fosse nível alto ele mudaria o estado daquela porta de saída para nível alto se o valor anterior fosse baixo ou mudaria para nível baixo se o valor anterior fosse nível alto mantendo os demais pinos do microcontrolador inalterados nesse slide eu mostro qual código necessário para configurar o pino 1 da porta D como saída e escrever o nível lógico 0 naquele pino ou seja fazer com que a tensão daquele pino seja próxima a 0 volts então como falado anteriormente a primeira coisa a ser feita é liberar no módulo 5 o clock para a porta D utilizando esse comando em seguida nessa linha de código aqui eu configuro o pino 1 da porta D como entrada e saída digital então modifico somente o registrador como entrada e saída digital quem tem alguma dúvida volte para os slides anteriores para ver como é que isso é feito em seguida no registrador PDDR do módulo GPIO da porta D eu configuro o pino o pino 1 da porta D como saída digital utilizando esse comando aqui na verdade lembre-se que barra igual é análogo a eu pegar o próprio registrador vai receber ele mesmo GPIO PDDR ou 0002 em hexadecimal se acostumem com os operadores bit a bit e se acostumem com a representação de números binários em hexadecimal isso é muito importante para que vocês entendam se vocês tem dúvida façam uma pesquisa na internet sobre isso e por fim nessa última linha aqui de código eu utilizo o registrador PSOR que na verdade ele faz um 7 então ele configura aquele pino para nível alto então ele configura o pino 1 da porta D para nível alto aqui é 2 porque o pino 0 seria a posição o bit 1 o bit 2 é o segundo bit da porta PSOR que configura ele como nível alto estou só corrigindo com o meu slide eu falei que eu configurava o PD1 como nível baixo mas como podemos ver nessa linha na verdade eu configuro ele para nível alto uma outra alternativa seria utilizar o port data output register em vez de utilizar o registrador 7 para acertar como valor alto utilizando essa máscara aqui peço que vocês estudem isso com calma entendam isso para que vocês consigam entender isso é fundamental que vocês entendam esse operador de atribuição e operador bit a bit e também entendam essa representação e voltem lá para o slide que fala do registrador e entendam como esse registrador é organizado nesse slide eu faço uma operação análoga eu também configuro o pino PD1 como saída também libero o clock configuro ele como GPIO configuro ele como saída só que aqui no caso eu utilizo o registrador Fort Clear PCOR em vez do PSOR que era o 7 output nesse caso eu configuro o pino o MPTD1 realmente como nível baixo e aqui utilizando a operação bit a bit E o E bit a bit usando essa máscara aqui com esse note aqui eu configuro somente o segundo bit desse registrador o P-DOR como valor alto e isso faz com que o pino 1 seja levado para nível de tensão de tensão baixo na saída de forma análoga ao que foi feito nos dois exemplos anteriores nesse slide eu configuro eu libero o clock e porta D configuro o pino D1 como GPIO configuro como saída só que aqui eu faço a manipulação do registrador P-TOR que é o registrador Tuggle Output e com esse comando aqui eu modifico o segundo bit desse registrador o que faz com que o segundo bit equivale ao pino 1 porque o primeiro bit equivale ao pino 0 certo então eu faço um Tuggle aqui ativando para nível alto o segundo bit do registrador Tuggle isso poderia ser feito alternativamente utilizando essa linha de código aqui utilizando o registrador P-DOR que é o Port Data Output Register e utilizando aqui o operador bit-a-bit ou exclusivo e esse valor aqui peço que vocês escrevam de papel e copiem direitinho essa linha por fim nesse slide eu apresento o exemplo de código que mostra como fazer a mesma operação de configuração do pino 1 da porta D como saída mas ao invés de manipular os registradores utilizar a biblioteca KSDK Kinect System Development Kit então ele faz exatamente a mesma coisa na verdade essas funções aqui elas fazem as mudanças nos registradores como a gente viu mas acaba tendo uma interface mais intuitiva de modo de tirar uma disciplina a gente vai evitar usar KSDK está proibido a utilização dessa biblioteca a não ser quando eu liberar em coisas mais complexas a gente vai usar mas em configurações mais simples nós vamos operar diretamente nos registradores como foi feito nos slides anteriores então é isso agradeço a atenção de todos e desejo bons estudos e aí já dói tentem e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL